Caso Vitória Gabrieli, morte foi praticada de forma cruel, diz juiz. O juiz lembrou ainda que a menina era frágil e foi apanhada pelos criminosos quando brincava de patins. Caso Vitória, juiz que aceitou denúncia contra acusados cita periculosidade acima da média e crueldade. De acusados estão presos preventivamente até o julgamento do assassinato. Eles vão responder por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. Vitória Gabrieli foi morta por engano em Araçariguama, São Paulo. Juiz que aceitou a denúncia do Ministério Público, MP, contra os três acusados pela morte da menina Vitória Gabrieli, em Araçariguama, São Paulo. Afirmou, em sua decisão, que os acusados agiram de forma cruel e por uma motivação pífia, uma dívida de tráfico de drogas. Júlio César de Lima Ergense, Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges Abrantes, acusados pelo assassinato, estão presos preventivamente, até o julgamento, na penitenciária de Tremembé, São Paulo. Ainda conforme a decisão do juiz Flávio Roberto de Carvalho, da primeira vara criminal de São Roque, São Paulo, o trio agiu com crueldade e pode possuir periculosidade acima da média, a sujeitar-se a tamanha crueldade, colocando em risco outras vítimas na mesma situação, no dia do crime. Veja tudo o que se sabe sobre o caso. Para acolher a denúncia do MP, o juiz levou em conta o depoimento de Júlio. Quando foi ouvido pela polícia, o servente de pedreiro indicou a participação do casal no crime. Além disso, outros documentos, como os laudos da perícia e de cães farejadores, ajudaram na decisão. Ainda conforme o documento, o juiz também disse que os acusados deverão continuar presos porque são considerados perigosos e podem colocar em risco a vida de outras pessoas. O MP denunciou o trio no dia 16 de julho por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver.